Fala rapaziada, mais um vídeo aí de GTA. Desculpa pela demora em vídeos aí, é que eu tive problema com o meu play. Ele tava travando, ficava lento pra carregar, aí caía a conexão. Aí levei no técnico, aí ele comentou que era placa de rede. E na placa de rede era muito cara pra trocar peça, porque tinha que ser lugar específico pra arrumar. Levei no segundo técnico, falou a mesma coisa. E vim pra casa, aí liguei pro meu primo, tava conversando com ele e ele falou, né, que estranho. Aí eu comentei com ele que placa de rede de computador quando dá pau, trava de vez, não fica dando esses lagzinhos. Aí peguei e formatei. Fui lá em definições lá, restaurar a ação do sistema, restaurei todo o sistema, demorou, mas resolveu o problema. O que acabou atrapalhando também foi que muitos dos meus jogos são mídias digitais. Então eu tive que abaixar todos os jogos de novo. E pra ajudar, minha placa de rede, a placa de rede não, desculpa, a minha placa de captura tá dando incompatibilidade com o drive do Windows. Mas assim que normalizar e resolver os problemas aí, eu volto com mais vídeos, beleza? Valeu galera, fui!